Senhor presidente, hoje é a tarde do varejão da lei eleitoral, do código eleitoral, da lei dos partidos políticos. Nesse varejão casuístico, a gente chegou à banca mais podre, mais temerária que a do financiamento de campanha, sob o nome falso e mentiroso de teto, de limite. Não é coisa nenhuma, aqui o céu é o limite, a grana pesada das empresas vai garantir campanhas milionárias, a porta da roubalheira vai continuar aberta, a deterioração da credibilidade das campanhas milionárias, suntuosas, vai continuar se aprofundando. Vejam que até município de 10 mil habitantes se assegura esse teto de 100 mil para o prefeito, podendo ser aumentado até. Quer dizer, é o fim do mundo, eu acho que a gente não está atento para a crise da representação política. Vamos confirmar, o pessoal diz não com convicção. Presidente, o não do pessoal aqui não é porque se deve ter dinheiro de empresas para vários partidos. Aqui, na verdade, qualquer alternativa, na nossa visão, é absolutamente equivocada. Seja a empresa escolhendo um partido para chamar de seu, aliás, quero ver quem se habilita a ser o partido da UTC, da Odebrecht, essas que dão dinheiro e fazem propina para uma miríade de partidos. E seja essa distribuição generosa do autoempresariado para cercar de todos os lados. Na verdade, o nosso não aqui será também o não ao destaque da PEC no que diz respeito ao financiamento empresarial para partidos que essa lei infraconstitucional já destina para as campanhas. Está tudo errado e quem pagará é a grande política.